Hoje é um dia de realização, mais um dia de realização, de eu saindo do meu carro em Serra Talhada e passando a face para uma pessoa que eu conheço e sei que também está muito preparada para uma reunião no Espanholco. Estou me sentindo realizada, alugionseada e queria agradecer ao apoio de todos, inclusive a todo o pessoal do Foro de Notícias que sempre me acompanharam desde o início, do ministro da Rio. E só tenho a agradecer a todos vocês, a todo o pessoal do Serra Talhada e o grupo do Foro de Notícias que sempre me acompanhou. Um beijo!